Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah Garota, saia da minha cabeça Tô me apegando, aviso antes que eu me esqueça Do meu palácio, essa realeza Desse meu castelo, poxa, tu é a princesa Ando pensando demais em nós dois Ando lado a lado com a depre que me vem depois Sei que não quer viver uma vida a dois Mas valia a pena errar agora e se arrepender depois Te apresento o jardim de Koshikawa Jardim tão belo, lindo, toca minha alma Que nele dançam todas suas flores raras Dança flora, minha dança flora, Koshikawa Te apresento o jardim de Koshikawa Jardim tão belo, lindo, toca minha alma Que nele dançam todas suas flores raras Dança flora, minha dança flora, Koshikawa E ela me chamou e eu apaixonei E ela me mostrou o meu jardim sensei Ela sorrindo me acalma Acaí do que me consagra E ela me chamou e eu apaixonei E ela me mostrou o meu jardim sensei Ela sorrindo me acalma Acaí do que me amara E ela me chamou e eu apaixonei E ela me mostrou o meu jardim sensei Ela sorrindo me acalma Acaí do que me amara E ela me chamou e eu apaixonei E ela me mostrou o meu jardim sensei Ela sorrindo me acalma Acaí do que me amara E ela me chamou e eu apaixonei E ela me mostrou o meu jardim sensei Ela sorrindo me acalma Acaí do que me amara Acaí do que me amara